O governo do PSDB é sinal de competência, trabalho e resultados. Com a S. Anastasia, a Unenara conquistou obras e programas que melhoraram a vida das pessoas. Foram construídas cinco unidades de saúde, reformas de escolas, obras de saneamento, calçamentos de ruas, construção do memorial da cultura e do mercado central, que é o anseio do povo. Em Minas, a marca do PSDB é a marca do desenvolvimento. PSDB PSDB